ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Integrante de facção criminosa é preso, suspeito de matar pelo menos 10 pessoas na capital. Acidente deixa 7 pessoas feridas, entre elas duas crianças, na Avenida Max Teixeira, na Zona Norte de Manaus. E na rodovia Manoel Urbano, mulher morre depois de bater em caminhão. Filhas e maridos sobrevivem. 19 incêndios são registrados no fim de semana, um deles em uma casa na Zona Norte da capital. Derrota para o remo, revolta torcedores do Nacional e sede do clube é alvo de protestos. E ainda, menino de 13 anos se destaca em Olimpíada Nacional de Matemática e inspira outros alunos. O Jornal em Tempo, desta segunda-feira, já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um homem foi preso aqui na capital, suspeito de matar pelo menos 10 pessoas. Ele é conhecido como Cegueta e faz parte de uma facção criminosa, segundo a polícia. O acusado é conhecido no mundo do crime como Cegueta. Emerson Cristiano ficou cego do olho direito depois de levar um tiro. Apesar da deficiência, o suspeito é considerado uma pessoa de alta periculosidade. Pelo menos 10 mortes. Esse é o número de homicídios que Emerson é acusado de ter cometido aqui na capital. De acordo com a polícia, todas as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda de acordo com as investigações, Cegueta cobrava para matar. O valor chegava até 5 mil reais. 2 a 5 mil reais, a depender do grau da hierarquia da vítima na organização criminosa rival. Emerson foi preso na última quinta-feira na Zona Leste por meio de uma denúncia anônima. De que ele estaria vendendo droga em uma boca de fumo aqui na Santa Inês, na Zona Leste. E a partir disso fomos até o local, montamos uma operação especial, fomos até o local. Chegamos lá na abordagem, ele tentou evadir, mas não conseguimos fazer a contenção. Foi encontrado droga com ele e pelo que ele foi flagranteado pelo tráfico de drogas. Chegando na delegacia, ele confessou os outros crimes. Com a prisão dele, a polícia espera prender outras pessoas suspeitas de participação nos homicídios. Emerson já tinha dois mandados de prisão expedidos. Agora, ele vai responder por homicídio e tráfico de drogas. Uma parceria entre uma fabricante de motores e o governo do estado vai ajudar o Amazonas a atender famílias atingidas pela cheia e que agora tentam retomar a rotina no interior. Elas vão receber motores de pulpa. 80 motores vão ajudar as famílias afetadas pela enchente a retomar a produção agrícola. Eles podem ser usados no transporte fluvial, bombeamento e captação de água. Esse motor serve para rabeta, para casa de farinha. Eu até brinco que ele é igual ao bombril, tem mil e uma utilidades. Então, isso aqui é uma forma da gente retribuir à sociedade amazonense. Os motores foram doados à Defesa Civil do estado por esta fabricante. Nós vamos agora fazer com que chegue aquele ribeirinho que realmente perdeu tudo. Está lá no lago mais distante, no Igarapé mais longínquo. A nossa Defesa Civil vai selecionar. Dos 46 municípios do estado que estavam em situação de emergência, 30 continuam. As ações de controle de doenças já começaram com a operação vazante. Em muitas regiões, as águas já começaram a baixar. A Justiça Federal determinou o bloqueio dos bens do ex-prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Juscelino Otero. Foram encontradas irregularidades na prestação de contas referente a mais de 500 mil reais do programa Calha Norte do Governo Federal. Os recursos eram destinados à construção de escolas rurais, pavimentação de ruas, construção de pontes, entre outros serviços que não foram feitos. O bloqueio dos bens foi um pedido do Ministério Público Federal no Amazonas. E em Parintins, os índios ocuparam agora à tarde a sede da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Mais informações com o correspondente Tadeu de Souza. Marcela, agora há pouco a sede da CESAI aqui em Parintins foi ocupada por mais de 70 lideranças indígenas que pedem a saída da atual coordenadora Paula Cristina. Eles dizem que a política indígena está precária, não há atendimento nas aldeias, nas chamadas comunidades polo dos povos indígenas aqui do Baixo Amazonas. Muito precária e nós tomamos uma decisão. Nós queremos trocar, mudar de caráter emergencial a atual coordenadora do DICEI Parintins, senhora Paula Cristina. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Obrigada, Tadeu. E um arquiteto foi baleado no começo da tarde de hoje. Sátiro Barbosa, de 45 anos, estava neste carro quando sofreu o atentado em Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. O veículo foi atingido por 16 tiros de pistola 380 milímetros, segundo a polícia. Dessegunhas informaram que os disparos foram feitos por um homem que estava em um Siena Grafite. A vítima foi levada para o pronto-socorro 28 de agosto com ferimentos nas mãos, coxa e no abdômen. O arquiteto precisou ser submetido a uma cirurgia. Daqui a pouco, o acidente deixa sete pessoas feridas na Zona Norte de Manaus. E na M070, a vítima foi uma mulher que morreu na hora. É já, já.